Elimine da sua personalidade o hábito da procrastinação. Elimine da sua personalidade o hábito da procrastinação agindo da seguinte maneira. Olha lá, número um. Faça todos os dias uma coisa específica que é preciso ser feita. Ponto. Virani tem que fazer live todos os dias de segunda a sexta às oito horas da manhã. Tenho que fazer? Tenho. Por quê? Porque eu quero fazer. Eu sei que isso aqui é bom pra mim. É bom pro meu crescimento. Mais pessoas começam a me conhecer. Muitas pessoas começam a ter intimidade comigo. O que nós falamos aqui? Sobre empreendedorismo, sobre consultório, sobre pacientes, como crescer, como ter mais pacientes no nosso consultório. Eu comecei a ver que isso é muito importante. Muita gente se queixando que eu tô sem paciente. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a ler esse livro, fez sentido pra mim, tô dividindo isso com vocês. Alguns de vocês já estão comigo aqui há muitos anos. E vocês já não se sentem íntimos? Já não pensam assim, nossa, a Lirânia começou a já conhecer-se? Há muito tempo? Por quê? Porque eu tô fazendo algo que eu sei que é importante pra mim, pro meu crescimento. Mas é importante também porque eu sei que eu mudo vidas. Eu vejo os comentários de vocês. Isso pra mim é fundamental. Eu quero me doar. É a minha primeira consulta gratuita, digamos assim. Você entende, gente? Olha que interessante. Então eu tô aqui. É como se fosse a minha instituição. A minha instituição, a minha caridade, a minha doação. Eu me dou diariamente nesse momento aqui com você. Isso eu tô fazendo de forma estratégica. Pensando no meu crescimento também. Mas eu quero que você me conheça. Pensa no seu paciente agora. Essa é uma ação que eu tô fazendo. Qual a ação que você tá fazendo? Até onde você tá procrastinando pra tomar essa ação? Lirânia, eu não tenho paciente. Vai, vai, vai. Tenha a minha bênção. Vai e se doa. Se doa. Eu conquisto alunos como? Me doando. Você pode fazer a mesma coisa com seus pacientes. Vai pra uma instituição. Vai pra um lugar onde as pessoas estão precisando de você. Você percebe? Agora, eu tenho distrações? Eu tenho, gente. Eu tenho problemas? Eu tenho. Como vocês. Eu tenho que pagar os boletos no final do mês? Eu tenho. Eu tenho que lidar muitas vezes com problemas com aluno? Tenho. Tem gente que não enxerga isso aqui que vocês estão falando, ó. O que vocês estão dizendo aqui. Faz todo sentido, prof. Ó, você é exemplo de partilha. Tem gente que não entende isso. Tem gente que fica pegando o detalhe, o problema, a falha. Que é normal. Às vezes a gente foca mais no problema do que na solução. Às vezes a gente não consegue enxergar tudo que tá a nosso dispor. Que a gente poderia aprender, estudar. Mas, ah, eu não consigo entender. Eu não consigo estudar. Será ou você não quer? Tá? É isso, gente. Tem gente que só reclama. E ela não vê. E isso vai acontecer com o paciente de vocês. Os pacientes de vocês, vocês têm telhado de vidro. Entendeu? Então, seja a pessoa com que você gostaria de ter como cliente. Eu sou o aluno que eu gostaria de ter. Eu sou a pessoa que eu gostaria de ter como aluno. Eu sou uma pessoa exigente? Sou. Mas eu olho mais para a solução do que para o problema. Todo mundo tem falhas. Todo mundo tem pontos de melhora. Então, lembre disso. Mas não deixe que isso atrapalhe o seu caminho, tá? Faça todos os dias uma coisa específica que é preciso ser feita. Sem que qualquer outra pessoa lhe diga que você deve fazê-la. Isso é começar a ter iniciativa. Olhe a sua volta até encontrar, no mínimo, uma coisa. Que possa adicionar à sua agenda. Algo que você não tinha o hábito de fazer e que será um benefício para outras pessoas sem esperar nenhuma recompensa em troca. Você tem alguma coisa assim na sua agenda? Coloque. Tá? Algo que você não tenha o hábito de fazer e que será o benefício para uma outra pessoa sem esperar nenhuma recompensa. Gente, fale. Isso é uma ação prática para fazer agora, tá? Número dois, ó. Fale todos os dias com uma pessoa sobre o valor do hábito de fazer uma coisa diária sem que alguém lhe peça. Filhos é bom fazer isso, né? Filhos é muito bom. Entenda que os músculos do corpo se tornam mais fortes à medida que são usados. Sendo assim, lembre. Saiba que o hábito da iniciativa se tornará mais forte quanto mais ele for praticado. O que você vai fazer que ninguém vai mandar você fazer? Ó, isso é treino. Lembre, a gente só fortalece músculo a partir do momento que a gente usa. O hábito da iniciativa é a mesma coisa. Número três, terceira iniciativa. Entenda que você deve desenvolver o hábito da iniciativa. A começar pelas coisas pequenas e comuns ligadas ao seu trabalho diário. Por isso, vá todos os dias ao seu local de trabalho como se o único propósito fosse desenvolver o hábito da iniciativa e da liderança. Gente, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer hoje? Para a liderança de vocês, para a iniciativa de vocês? Que ninguém precisa mandar vocês fazerem. Qual? Qual a iniciativa, gente? Eu quero saber o que vocês vão tomar a iniciativa, tá? Então, lembre. O que você vai fazer? O que você vai fazer, gente? Para começar a sair da procrastinação. Fala para mim. Quantos minutos? Quando? Hoje? Que horas que você vai estudar? Ninguém precisa falar o que precisa ser feito. Você vai tomar a iniciativa. E além de você tomar a iniciativa, você vai fazer... Vai passar isso para alguém, tá? Alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém. Ou orienta um filho, um funcionário. Qual vai ser a iniciativa que você vai desenvolver neles? É o hábito da iniciativa, tá? Qual vai ser a iniciativa? Qual vai ser a iniciativa?